Música O dia de hoje não é de comemoração, mas de reflexão sobre o papel da cultura indígena na sociedade. A importância de conhecer a história desse povo, a sua cultura, porque a data do dia do índio é uma data não tanto para se comemorar, mas para se repensar, para se refletir sobre a luta de um povo que está ainda hoje sempre lutando para ter sua história reconhecida, para ter o seu direito à terra garantido, o direito de existir como povo. Na biblioteca, o dia foi marcado por programações que exaltam os costumes e a importância do índio. O evento contou com apresentações de um colégio particular da capital e de índios da tribo Cariri-Chicó. A importância para nós estar aqui apresentando é uma comemoração do nosso dia, que é o dia do índio. Aliás, todo dia é dia do índio, né? Mas é um dia de massacre do nosso povo, assim, e de encontro também. E é um prazer, assim, da gente sair de nossa aldeia. Somos Cariri-Chicó, aqui de Alagoas, né? Nós temos 516 anos de descoberta com os não índios, né? São os brancos. Porque eles foram os primeiros habitantes do Brasil, plantaram frutos, conheceram mais coisas do que a gente, descobriu o pau-brasil. A mistura de raças faz parte do povo brasileiro. E para a educadora Maria Cristina, respeitar as diferenças deve começar desde cedo. Sim, porque nós somos também, né? A realidade é que a gente não pode renegar aquilo de onde nós viemos, né? Então, somos negros, somos índios, somos também europeus. Então, somos miscigenados. Então, assim, resgatar o índio, até porque a história de martírio, de sofrimento, de combate, né? De dizimação mesmo dos índios é muito forte e a gente precisa resgatar esse valor. E por aqui o recado foi dado. Todo dia é dia de lembrar a importância dos índios no Brasil. Porque eles foram os primeiros habitantes do Brasil e eles plantaram muitas coisas aqui no Brasil. Se ele não tivesse plantado, a gente não tinha sabido de nada, de tudo que eles já tinham fazido. Ele estava aqui mais primeiro do que a gente, que eles deviam ainda estar. Só que uns homens vêm aqui e expulsaram ele. Aí chegou a gente, os portugueses. Mas eu gostaria muito de ver uns índios assim, real.